Com o cruzamento, o Bosquilha tem que chegar, o Lisieiro também, o Bruno Gomes se aproximar um pouco mais E o Jamerson, né? Fechar pelo outro lado também Aqui, olha só, caiu o jogador do Coritiba ali, o Caio César, caiu sozinho Caiu sozinho no campo e gerou preocupação até nos jogadores da equipe do Cuiabá Não sei se é a questão também do calor, né gente? 30 graus de temperatura Caiu sozinho o garoto ali, o Caio César Rogério, já estão jogando ali uma água, preocupação, ele tá caído, tá se movimentando Tá bastante ofegante o Caio César, Dereck A ambulância já foi acionada, a ambulância já foi acionada, Rogério A ambulância já tá entrando aqui no gramado da Arena Pantanal Muito corre-corre aqui, já vai aparecer no vídeo